Sabe aquelas baterias gigantes, bem grandes assim, ó? Elas são utilizadas normalmente em torres de telefonia. Olha aí, ó, o tamanho dessas baterias. Elas são utilizadas nessas torres de telefone celular, porque elas são utilizadas pra segurar o sinal de celular, né? O no-break ali, ó, até que a energia volte, alguma coisa assim. Só que virou uma onda, não só de torres de celular, mas também empresa de internet. Empresa de internet, essas empresas regionais, de bairro, de cidade aí, ó, utiliza muito essas baterias e é um produto muito furtado. Só que a polícia caiu em cima aí e conseguiu pegar, aí, pelo menos, ladrão e receptador dessa história. O Divino Rufino vai trazer detalhes agora pra gente. Rufino, boa tarde. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Equipamentos caros, viu, Oloares? Cada bateria dessa aí custa em torno de dois mil reais. Os policiais do 42º Batalhão de Polícia Militar estavam fazendo um patrulhamento ali no setor Garavelo, identificaram um indivíduo em atitude suspeita, ele estava no carro com a namorada. Fizeram uma abordagem, fizeram uma busca veicular e encontraram três dessas baterias utilizadas aí em torres de telefonia celular. Ele acabou entregando o jogo. Diz que tinha muito mais em uma casa em Goiânia. Nós vamos conversar agora com o Tenente Rodolfo Leal, que vai trazer mais detalhes dessa ocorrência. Tenente, boa tarde. O que ele alegou no momento ali da abordagem? Boa tarde. Equipes do 45º Batalhão, equipe tática do 45º Batalhão, durante patrulhamento pelo setor Garavelo, avistou um veículo em atitude suspeita. Durante a abordagem, foi encontrado dentro do veículo três baterias, baterias incomuns aí, né, de torres de telefonia. E aí, durante a entrevista, ele alegou que em sua residência havia mais 23 baterias. Em Goiânia. Isso, no Residencial Araguaia, em Goiânia. Ele não tinha notas fiscais, né, as notas fiscais dessas baterias. E aí, a equipe, durante a entrevista, ele relatou que comprava esses produtos furtados para fazer a sua revenda. Um sujeito que já tinha passagem por furto desse mesmo tipo de equipamento, baterias de torres de telefonia. Sim, ele tem uma passagem pela cidade de Anápolis. Aí, ele foi preso na cidade de Anápolis, nessa mesma modalidade criminosa, furtando bateria de torres de telefonia. Então, no total, as três baterias que estavam no veículo, mais 23 na residência, é isso? Sim, três baterias dentro do veículo, 23 na residência, mais uma balança para pesar esses componentes dessa bateria aí, para ele fazer a revenda. A namorada dele estava com ele no momento da abordagem. E ela também foi interrogada ali, naquele momento? Sim, sim. Durante a abordagem, ela foi interrogada, foi conduzida para a delegacia na condição de testemunha. Esses equipamentos, a gente sabe que são muito visados aí pelos bandidos, né? Está tendo muito furto nessas torres de telefonia celular. Sim, pelo alto valor, né, do equipamento, essa modalidade criminosa aí está ficando mais quanto mais. Porém, a polícia militar, através do seu trabalho, diuturnamente, está combatendo qualquer tipo de modalidade criminosa. Então, o indivíduo foi preso, vai responder agora por receptação, já respondia por furto. Existe uma desconfiança que talvez ele mesmo tenha furtado pelo fato de já ter praticado esse crime anteriormente? Sim, com certeza, com certeza. Porém, pelo lápis temporal que ele foi preso, né, e não foi em situação de flagrante, aí ele foi autuado pela receptação. Foram duas empresas, né, de telefonia que tiveram esses equipamentos furtados. Como é que funciona agora a devolução dessas baterias? Todo furto, né, ele tem registrado a ocorrência, né. Agora, os responsáveis pelas empresas, eles devem procurar a delegacia da Polícia Civil para estar reavendo aí seus bens. Nós conversamos com o Tenente Rodolfo Leal do 42º Batalhão de Polícia Militar, 45º, perdão. Obrigado pela entrevista. Está aí, Oloares. Então, 26 baterias aí recuperadas pela polícia, a polícia combatendo a receptação para tentar frear aí os furtos e os roubos aqui em Goiás. É um tipo de material, quase cerca de 2 mil aí que custa no mercado. Elas são baterias até maiores que aquelas de caminhões, né, aquelas bem grandes, assim, ó. E uma... Eu fiz uma reportagem numa época também em que o receptador dizia que é muito utilizada em carro de som automotivo porque elas têm uma potência maior, né, uma potência maior ali e a saída é muito fácil. Então, empresas de telefonia e empresas de internet são as maiores vítimas desses ladrões que furtam essas baterias grandes, gigantes aí. Obrigado, Divino. Parabéns aos policiais, né, do 45º Batalhão, né, que continue nos ajudando a tirar essa bandidagem de circulação. de circulação.